O sistema original do trailer Carmanguia 380 fornecia até 400 watts de potência, suficiente para sua época, na faixa de 1981, mas muito longe das necessidades atuais. Nós eliminamos todo o sistema antigo. O projeto atual está da seguinte forma. Um transformador de 5kVA, que transforma 220 para 110, que é o padrão dos equipamentos do trailer. Esse transformador fornece até 3.800 watts e protege o sistema contra qualquer pico de tensão na rede externa. Duas baterias estacionárias, Freedom da Eliar, uma do lado de cá do trailer, a outra do lado de cá, para poder fazer o equilíbrio ideal. Cada bateria dessa pesa em torno de 30 kg. Essa é a bateria principal, de onde saem todas as ligações de serviço. Ela é alimentada por um carregador inteligente, que, quando ligado à corrente externa, entrega em torno de 13,8 volts, para repor a carga que a bateria está oferecendo para os equipamentos do trailer. A bateria secundária, que fica do lado esquerdo do trailer, ela está ligada ao controlador MPPT de 30 amperes, da marca EPV, que, por sua vez, está recebendo energia captada pela nossa placa solar de 300 watts monocristalina, no caso da Canadian Solar. Na descrição, deixamos os links para mais detalhes técnicos. Nós escolhemos o controlador de 30 amperes, já pensando na possível instalação de uma segunda placa solar no futuro. Na bateria principal, está ligado o inversor Rionic de 1500 watts, que alimenta a geladeira e os outros equipamentos, quando a gente está operando sem energia externa. A caixa de disjuntores isola e comanda a entrada de energia externa, aciona o inversor, aciona o serviço de 12 volts para as luzes e abre o circuito para o ar-condicionado. Essa outra chavinha arma o carregador de bateria. Colocamos um voltímetro para acompanhar a carga das baterias em tempo real. O ar-condicionado só é tocado por energia externa. Para ter autossuficiência nesse quesito, seriam necessárias mais duas baterias e um inversor mais potente. Muito peso para quase nenhuma demanda, já que nossas paradas sempre contam com a energia externa. Aí cabe a pergunta, por que então tanta oferta de bateria? Enquanto a gente está rodando, a nossa geladeira fica ligada. Chegamos no destino com tudo gelado e, na hipótese de fazer uma parada para dormir num posto de gasolina, por exemplo, não precisamos ficar pedindo energia para nenhum frentista. Vale também para umas duas noites num camping selvagem com total independência. Nós eliminamos toda a presença de relés ou chaves automáticas. Toda a troca entre entrada de energia externa, acionamento do inversor e carregador e a captação de energia solar é feita manualmente. Dessa forma, nunca ficamos na mão por conta de desgastes ou defeitos nessas peças de intermediação. Em contraponto à modernização, o trailer foi todo ambientado trazendo uma visão vintage para o campismo. Essa tendência vem trazendo alegria e cor aos locais de encontro ou parada. Mostram o cuidado, capricho e carinho que seus proprietários dedicam aos seus equipamentos. Gostou do vídeo? Deixe um like. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades.